Espero que vocês aproveitem bastante as férias de vocês e que possam separar um tempinho para assistir esses vídeos que eu vou postar no mês de julho. Eu estou pensando em montar um campeonato com vocês inscritos. O que vocês acham dessa ideia? 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 Pode ficar bem. O vitorioso foi decidido. Segundo round. Lutem! O vitorioso foi decidido. 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 O vitorioso seria decidido. O vitorioso foi 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 decidido. Vitorioso pode Grab. Giole, passeu. Ótimo... Vitorioso é verdade. Ya! Estou pronto. Pode ligar, vamos! Vamos! Pode ficar com Deus. Isso foi perfeito. Boa sorte. Pode ficar com Deus. De tamanho de Deus. Estou pronto. Estou pronto. Lá vai! Lá vai! Vou sair, porém! Lá vai! Lá vai! Estarei à porta! Vestido do inferno, o clone de chamas de Susanoo! O vitorioso foi decidido. Segundo round. Lutem! Vem aqui! Estou pronto. Estou bem aqui. Vem ali! Vem ali! Vem ali! Curioso foi decidido Último round Lutem Vem ali Vem aqui Lá vai Pra trás Vem aqui Vem ali Estarei a força Agora isso Vem aqui Vem aqui Pode ficar por lá atrás Aqui Aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem ali Vem aqui Pode ficar por lá Pode ficar por lá Pode deixar comigo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tudo preparado? Toma isso Equipe 7 Em frente Vamos Sassu Sakura Senhora Katsun Vai Aos Vem aqui Aruto Sakura Vamos acabar com isso Se eu não desistir Posso ficar junto De todos Novamente O vitorioso Foi decidido A beleza das flores De cerejeira Colore o mundo A vontade das garotas Traz a vitória Vamos lá Eu vou